Anteriormente em Kim Rosa Cuca Que belo dia para postar um vídeo, não é mesmo? Ai, que coisa boa, sentimento bom de postar um vídeo no dia certo Dá até uma paz no coração Peraí, o quê? Não, 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 não é possível, eu vou verificar Felicidade? E comenta Nossa, como a visualiza E é por isso que agora eu tô aqui postando o mesmo vídeo de ontem De novo, então se você comentou naquele vídeo Por favor, comenta nesse, eu vou ficar engrandecidamente Agradecida, e se você não assistiu Olha só que coisa boa, agora você vai ter um vídeo inteiro Empolgante Você tá apertando o cravo, né? Oi, cara de boi Que belo dia para um tutorial de maquiagem Raiz daqueles que começa do começo e termina no fim Que demais E hoje a gente vai fazer uma maquiagem emo Suce no mousse E pegar essa cara de sono aqui E transformar assim numa chuchuzinha Puxa chuchuzinha que ela é Maravilhosa E pra você não esquecer, já dá joinha aqui embaixo Ai, mas e se eu não gostar? Se eu não gostar, você chega lá no final e diz, dá o joinha Mas dá o joinha, me ajuda muito mesmo Tá vendo que eu tô toda microfonada aqui, né? Porque áudio visual, né? Visual áudio E eu quero que esse vídeo tenha um áudio perfeito Porque você merece Então vamos começar O skincare da gata aqui tá em dia, mas ainda assim Temos algo para fazer Eu vou passar um serum hidratante Ultimamente eu tô descobrindo que menos é mais, sabe? Esse negócio de passar um milhão de produto Não é bom nem pro seu bolso, nem pra sua pele Então antes eu colocava tipo blim, 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 blim Aí enchi o pump de novo e colocava muito, muito, muito Era legal pros challenges Mas agora eu faço assim Eu estendo a minha mão Espalho assim e Não acumula produto no meu rosto Eu economizo, demoro mais tempo pra precisar repor E eu economizo tempo também Porque ó, mãozinha e foi Agora eu vou passar esse outro serum Que ele é um controlador de oleosidade Vai evitar que no meio da tarde A minha pele esteja completamente oleosa Porque eu tenho a pele bem oleosa E esse aqui ele seca É uma maravilha, a belezura Eu comprei um produto coreano de pele E aí no manual de instruções de uso Ele fala assim Aí aplica o produto E aí você dá batidinhas com o dedo Então eu falei assim Se elas tão falando Eu vou fazer isso em tudo É tão bom Parecem pegadinhas assim na mão E pra finalizar o pré-pele Eu vou passar um primer Olha vocês aí Estão combinando com a minha roupa E eu vou passar ele mais nessa parte aqui do rosto Que é onde eu tenho meus poros mais aparecendo Então eu tenho que passar uma camada boa aqui E eu dou essas batidinhas Pra não arrastar e eles se depositarem dentro dos poros Pra deixar minha pele mais lisinha É legal vocês pensarem Pra que serve cada primer que vocês estão usando Porque às vezes você compra um primer Que ele é pra controlar a oleosidade E você fica Ué, mas meus poros continuam aparecendo Às vezes você compra um pra poros E ele não é pra controlar a oleosidade Às vezes um primer Ele é pra fazer a maquiagem durar mais Então cada um tem uma função E é bom a gente pensar em quais são as nossas necessidades Na hora de comprar um produto Às vezes eu me pego olhando os tutoriais de maquiagem Que eu fazia lá em 2018, 2017 Quem é dessa época comenta aqui embaixo Era moda da época também, né? Passar muita maquiagem E eu era muito insegura com a minha pele Com as minhas manchinhas Com as minhas acnes Hoje eu já sou tipo Uuu, eu não tô nem aí Eu sei que eu cuido Eu sei que eu hidrato Então Por isso hoje Eu tento passar o mínimo de produto possível Hoje eu vou aplicar um pouco mais ainda Do que eu faço no dia a dia Porque dependendo do dia Eu passo só corretivo Mas hoje como estamos aqui Eu vou usar uma base Essa é Studio Fix A cor dela é A63 Vou aplicar aqui no dorso da minha mão Um pump de cada vez Vou pegar com o pincel Linguinha de gato É importante que ele esteja limpo Então eu tenho uns quatro desses E aí toda semana Eu lavo um e reponho Um limpo enquanto o outro seca E aí eu vou começar aplicando Do centro para as bordas Assim não fica aquela máscara Assim que ele acumula de produto Nas laterais Então eu vou suavizando ele Quando chega aqui perto do cabelo Vou aqui na parte Onde eu tenho mais manchinha Que é onde eu quero Que tenha mais quantidade de produto E eu gosto de pensar Que eu sou uma artista Que eu tô pintando um quadro Não é hora de ter pressa, sabe? E eu reparei que Quando eu faço a maquiagem assim Eu nem demoro mais Para fazer a maquiagem Do que o normal Na verdade O fato de eu fazer com cuidado Assim, aos pouquinhos Me economiza tempo Que eu estaria corrigindo Nossa, essa base Ela é bem sequinha A cobertura dela Não é a mais forte Eu recebi essa semana A maqui me notou, cara Que coisa legal Tô muito feliz Depois de 10 anos de carreira, né? Uma hora a gente realiza esses sonhos E eu ainda tô testando Essa base aqui Tô me adaptando com ela Eu vou passar uma segunda camada Porque eu senti que ela Não pegou bem aqui Nas minhas marquinhas Que hoje estão mais visíveis Talvez porque eu estivesse Apertando a cara Antes de começar a maquiar O que é altamente não recomendado E aí eu vou trazendo aqui Buquejo Vocês viram que quando o pincel Tava carregado de produto Eu espalhei Pintei mesmo E depois que o pincel Já tirou o excesso Eu venho dando batidinhas Porque eu não quero arrastar Esse produto que eu depositei E aí com o que tem No pincel aqui de sobrinha Eu venho pintando partes Que eu não preciso de cobertura Só de correção de tom Que é aqui o nariz O nariz eu só quero Que ele não fique super vermelho Mas eu também não preciso Passar muito produto nele Assim como essas laterais aqui E o pescoço Sabe uma coisa importantíssima Que eu não passei Embora eu tenha passado de manhã Mas é muito importante Vocês lembrarem Que é o protetor solar Infelizmente Eu desenvolvi uma alergia Ao protetor solar Vocês acreditam No negócio desse? Pois é gente Tá vendo que tem um vermelhinho Aqui embaixo do meu olho É uma dermatite Que eu comecei a ter Depois que eu Tava usando todo dia Finalmente consegui desenvolver O hábito de todo santo dia Passar protetor solar E quando eu tava Felizíssima Cuidando da minha pele Vendo o resultado que dava Fiquei com alergia Cara E agora eu tenho que Passar protetor mais longe Assim E passar pomadinha ali Pra reduzir Mas nossa Faz assim Três meses Sei lá Fazem Desde o ano passado Faz muito mais que seis meses A gente tá em maio Inclusive maio é O meu aniversário Uou E eu estou de parabóis E o pior é que Depois que o protetor solar Desenvolveu essa alergia Tudo meio que me dá alergia Então todo dia Ela diminui E no final do dia Ela aumenta Porque eu acabo Precisando passar um corretivo Uma base aqui E isso Irrita a pele Ai é uma luta assim A dificuldade da blogaira Aqui é a mesma coisa Eu tento não encostar Na sobrancelha Venho do meio E é onde eu aplico Mais produto Também não tem muito No meu pincel Tiro o excesso aqui E aí eu dou batidinhas Levando pras outras laterais Eu não preciso Que o pincel Dê um super acabamento O que eu estou fazendo aqui É colocar o produto Depois quem vai fazer Esse papel de acabamento De assentar De deixar tudo lisinho É a esponjinha E as partes que ainda precisam De uma certa cobertura Eu vou resolver com um corretivo Ultimamente eu estou gostando De usar dois corretivos Mas isso funciona mais Quando eu nem vou usar base E aí um corretivo Acaba servindo como base E o outro como iluminação Mas eu vou fazer a mesma coisa aqui Para mostrar para vocês Porque essa é uma maquiagem Uma maquiagem e maquiagem Não é maquiagem do dia a dia Que eu faço em 15 minutos É uma maquiagem e maquiagem Então eu vou usar esse corretivo Deixa eu mostrar para vocês Mostrar para vocês Esse corretivo da Ruby Rose Eu gostei muito dele Era o único que tinha na loja Teve uma falta de corretivo Um dia desses E eu fui em três shoppings Para conseguir comprar E aí esse aqui Ele é um tom assim Que na época eu achei meio escuro Então ele acabou ficando E eu não usava Aí agora Eu estou usando ele bem mais Porque o que eu faço Eu uso ele Para uniformizar o tom Então se você tem Olheira mais escura E você vai lá E passa um corretivo Super claro Que ele serve para iluminar Você vai acabar deixando O seu olho acinzentado E esse aqui Ele já tem uma base Meio amarelinha Vocês vão ver O que eu estou falando Estão vendo os pontinhos Que eu fiz aqui Estão vendo que eu também Não encostei no olho Porque daí eu considero Que na hora que eu coloco A esponja Ele abre para os lados E não fica tão acumulado Na parte dos olhos E é por isso Que eu não passei base aqui Porque o que eu ia ganhar Ainda mais que é uma pele Tão fininha Essa do olho Que se a gente coloca Muito produto Craquela Fica um horror Então sempre pensar Esse olhar de economia Na hora de fazer a maquiagem Gente Muda a qualidade Da maquiagem da gente Da água para o vinho Porque Em vez de tacar Um monte de produto E resolver o B.O. A gente fica um pouco Mais detalhista Fica um pouco Mais cuidadosa Eu definiria essa Como a principal transformação Que a minha maquiagem Sofreu nesses últimos anos E aí agora Eu venho com um corretivo Mais clarinho Esse realmente Vai iluminar Então Eu vou colocar assim Pique Tique Topo da testa Pontinha do nariz Eu nunca acerto O meio do nariz Cara Topo da boca E ponta do queixo Porque Essas são as partes Que eu quero projetar Às vezes tem uma profundidade Aqui na olheira Eu quero que ela venha Mais para frente Aqui a testa Eu também quero projetar Porque eu considero Que eu tenho uma testa Pequenininha aqui A ponta do nariz Quando eu falo Ponta do nariz Repare que eu coloquei Ele um pouquinho para cima Tá vendo aqui? Eu não tô vendo Tá vendo? Tá entendendo? Eu não tô entendendo Porque eu quero Que ele fique mais Arrebitado Se eu faço aqui Bem na ponta Que é a dele mesmo Eu vou puxar ele Para baixo E depois a gente vai Equilibrar com o contorno Escuro Ó, tá vendo? Aqui fica só um Iluminado certinho Aqui embaixo do olho também E aí eu tô iluminando Uma base Que já tá preparada Aí ele não acinzenta Aí aqui do nariz Eu Hidratem-se meninas Aí aquele nariz Eu trago daqui Para cima Retinho Aqui também Eu venho nesse meinho O que ele tá E aí eu arredondo Para os lados Aqui eu venho Onde ele tá E eu vou tentando Tirar o porco A frente lateral Entendeu? Entendeu? Nem a gente Estão entendendo tudo Parabéns Agora eu vou usar Esses dois chuchuzinhos Aqui da Shiglan Eles estão bem fáceis De espalhar E eu gosto muito Só que o problema Vamos dizer que eu gosto tanto É que ele fica desse jeito aqui O produto ele sai Quando você abre Ele se acumula Já perdi as contas De quantas vezes Eu limpei isso aqui E aí ele suja tudo A embalagem Mas fora isso É muito bom Vamos lá Qual que é a lógica aqui? Nariz Eu vou fazer uma linha aqui Na ponta dele Vocês vão achar estranho Mas funciona Aí Eu vou fazer um outro Menorzinho aqui em cima Se você achar que tá muito difícil De ter precisão Verificar se o pincel tá limpo A gente faz com o pincel Principalmente aqui no nariz Ah e aqui Eu vou fazer uma outra linha Assim Que nem é uma linha É tipo uma carinha Tris Aí eu vou afinar Só daqui pra cima Ah gostei Achei que ficou bom É pra transformação Cara Geralmente no meu dia a dia Eu não faço transformação Eu não uso nem contorno Eu passo só um blush Pra não ficar com a cara Toda branca Mas de vez em quando é bom É uma das graças Da maquiagem A gente poder se transformar E brincar com o formato Do nosso rosto E é isso aí mano Sem treta É isso aí mano Aqui embaixo da boca Essa é a parte Que eu sempre esqueço De esfumar Mas hoje eu vou lembrar Vocês estão aqui pra me lembrar Aqui no queixo Eu quero fazer assim Fiz um risquinho Fiz outro risquinho Tá Eu quero deixar O meu queixo mais fino Aí eu vou olhar reto aqui Eu quero Esse redondinho aqui Então só nele Que eu vou Show rapaziada É isso aí O resto a gente empurra Na hora de esfumar Pincel Bem no meinho Ele já vai automaticamente Esfumar sem arrastar E eu vou levando A movimento Pra trás Pra trás Aí agora Eu começo a circular Assim eu limito De não descer Com contorno Até aqui embaixo E eu mantenho ele Nessa parte Na região que eu quero Esfumar Isso aqui é muito suave Sério Esse corretivo aqui É suave até demais Geralmente ele é mais fácil Espalhar É que eu tô ablando Aqui Daí eu deixei ele secar Um pouco Aí ó Tá vendo Que eu não fiz Esse meinho Eu vou fazer Esse movimento Aqui Aí aqui ó Eu também não fiz O maxilar Aqui pra trás Então agora Eu vou fazer Aqui é um pincelzinho Kabuki Deixa eu tentar focar Arriscando a vida Aqui hein Por vocês Que vai secar Meu corretivo Eu não vou conseguir Espalhar ele depois Daí Eu tenho uma desculpa Ele é igualzinho O pincelzinho Que eu tava usando aqui Ele é durinho Ele não é indicado Pra esfumar Porque ele não é macio Assim Bem cheinho de pelos E ele é bom aqui ó Pra fazer esse contorno Do nariz Tem um pelo Não sei o que coisa Aqui É porque eu sou uma gatinha Então olha só gente No secrets E encosta aqui Redondinho até lá em cima Redondinho até lá em cima Pra gente descer ele Num esfumado E a gente vai tentar aos poucos Tirar essa linha Bem forte daqui Vai com calma Vai com calma Não tem que se estrechar Qualquer coisa Se você tiver que sair Você começa a se arrumar Três horas antes Aproveita que eu tô ensinando A maquiagem aqui Pra durar Pra você conseguir fazer De manhã Pra você sair à noite Rapaz Eu faço muito isso Cara Eu tenho um horário Que agora eu tô dessa Eu gosto de ter rotina Porque eu percebi Que me faz muito mais feliz E regula muito O meu humor O meu nível de ansiedade Então eu tenho Não é sempre que eu consigo cumprir Não sabe Aqui eu já vou pegar Um pincel mais grosso Eu defino um horário De manhã Para me maquiar E eu espero Que essa maquiagem dure Se eu tiver um evento De noite Eu passo um pó Ali dou uma retocada De leve E às vezes Deixo a sombra Mais forte Dou uma ajustada Mas a maquiagem Tá lá Eu faço uma maquiagem No dia e já era Inclusive agora é de manhã E eu tô gravando Essa maquiagem Para ficar bonitona Gravar mais um monte de vídeo No resto do dia Viu Viu como fica suave Viu como não fica muito Né Muito Muito Só que ele acaba Dando esse efeito De leve De subir Com o narizinho Aqui De lado Fica normal Tá É só de frente Mas eu não gosto Quando fica Tipo aquela coisa Muito visível Que você Se empenhou Pra caramba Pra fazer um contorno Depende da situação Depende Então é uma maquiagem Mais artística Depende do rolê Também Tudo é válido Tudo é válido Agora eu vou fazer De novo um corretivinho Aqui na ponta Bem mais Ui Só para Dar essa iluminadinha Aqui Certo Minhas chuchuzinhas Agora a gente vai Pro blush Também cremoso E eu vou aplicar Onde? Aqui ó Eu gosto de blush Gosto muito de blush Aí aqui Só E mesma coisa Pra trás Pra trás Redondo pra trás Redondo pra trás E aí ó Conforme eu vou Trazendo pra trás Eu vou dando essa Subidinha nesse arquinho Aqui também ó Mais blush Mais blush Mais blush Eu posso até pegar ó O que sobrou aqui Do pincel dele E trazer aqui assim ó Aquela carinha de Aí tá show Eu amei Agora eu vou pegar Um pouco de pó solto Esse aqui da Paiô Eu gosto Porque é uma embalagem Que não faz muita sujeira Porque isso aqui É uma parada Que me estressa demais Putz Tem umas embalagens Assim só de se abrir Você vai com cuidado Assim ó E daí tipo Bah Sabe Bomba atômica De pó E suja o teu banheiro Inteiro Suja a pia Suja o armário Suja o chão Daí você pisa Você sai pisando Com o pó No resto da casa Suja a casa E daí isso me deixa nervosa Mas esse aqui Eu consigo controlar bem Não vou pegar um pincel Tão grande Porque eu vou focar Nas partes que eu quero Selar melhor Que são Parte de baixo do olho As vezes eu prefiro Até usar um pó Compacto Eu acho que um dos melhores Pós compactos Que eu já usei Foi da Avon O que é preto Sabe? Tem duas linhas da Avon Um que são mais rosinhas Produtos brancos Que é uma linha mais jovem E tem uns produtos Que são mais bonitão Assim Preto É esse pó Eu gostava muito Acabou Nunca mais comprei Mas eu tinha que acabar Isso aqui Eu vou comprar Aí eu venho nesse arco Lateral do nariz Aqui ó Que aqui é um lugar Onde sai muito Fica o primeiro lugar Onde acumula oleosidade Aqui E dentro do bufo Aqui ó Que também é o primeiro lugar Onde quando tá calor A gente enche daquelas Bolinhas de suor Ai eu amo tanto o inverno Sabe? A maquiagem dura Você fica com uma pele Tão bonita Você só tem que passar Muito protetor labial Que qualquer coisa resseca né Mas fora isso É bom demais Aí aqui o queixo Aí beleza Selei as partes Que tenho que selar Tá tudo selado Aí eu venho com um pincelzão Esse aqui eu comprei na Shein Olha o tamanho Que belezura Eu penei Pra encontrar esse pincel Vou deixar o link aqui embaixo Na descrição pra vocês E aí eu Né Tiro o excesso Tutu 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 E aí agora Movimentos redondinhos Para Polir É Acho que seria essa palavra Pra polir a maquiagem Pra sua pele ficar bonita Maravilhosa Bem acabada Brilhante Sem excesso de produto Vou vim com mais uma camada de blush Blushes é algo que a gente vai revisitar Do começo ao fim Porque ele vai sumindo E aí eu vou vim aqui Né Na maçã onde eu quero que a cor esteja mais forte E vou vindo Pra trás E redondo Depois que eu já apliquei o produto Pele feita Vamos para Vamos fazer sarda Será que a gente vai fazer sarda? Vamos fazer sarda, né? Well 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 Vou pegar aqui o meu contorno Da Sheglan Pincelzinho de ponta Fininho E eu vou tipo Começando aqui nessa lateral Tu, 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 tu Aí esponjinha Aí agora Outra lateral Tu, 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 tu E aí esponjinha Viu? Então você não precisa fazer um milhão de sarda Porque a esponjinha Ela vai suavizar E ela vai transferir Você não arrasta ela, sabe? Bate E essa batidinha vai criar outras sardinhas mais suaves E fica mais natural É muito suave Mas é legal Aí eu venho aqui nessa Aqui E batidinhas E batidinhas Aí eu consigo E aí o próprio pincel Eu venho trazendo também Umas aqui pro meio O próprio pincel com a própria esponja Eu trago aqui pro meio E ele forma umas mais suaves É, eu confesso que esse aqui Não é o melhor tom de sardas Que eu gosto de fazer Mas é o que tem pra hoje Ó, tá vendo? Eu já fechei E ele já começou a acumular aqui, ó Caraca Que saco Olha aí, ó Eu já encostei o dedão Aí eu tenho que limpar Olha o tanto produto que sai E os dois fazem isso Olha aí Para a sobrancelha Eu vou usar um lápis retrátil Da Melu Um lado tem lápis E é bem fininho Esse aqui é a cor 2 Médio E do outro lado ele tem a escovinha Vou escovar tudo ao contrário Assim, ó Pro lado de cá E daí eu vou escovar pro lado de cá A minha ideia é deixar ele mais reto possível Então eu faço os risquinhos nessa curvatura assim, ó Porque a minha sobrancelha tem micro pigmentação E ela é bem arqueada E o que eu quero fazer? Deixar ela mais reta Então esse vãozinho daqui, ó É o que eu vou tentar desenhar umas linhas aqui Pra ele ficar tipo Eu tentei tirar a minha micro pigmentação Eu fui até lá na Natalia Beauty em São Paulo Eu tava em São Paulo pra fazer um trabalho Dei uma passada lá E eu falei pra ela Vamos tirar a micro pigmentação E depois a gente faz a Flow Lashes Cara, eu fiz uma sessão Clareou bastante, assim Fiquei completamente satisfeita Porque ela Vamos marcar a próxima sessão? Eu falei Vamos Eu lá na outra esquina, né Cara, pensa numa parada que dói Misericórdia Nossa senhora Fiquei traumatizada A ideia é que ela fique mais larguinha E mais natural, assim Hoje em dia não tá mais tão interessante Como era antigamente Se é que o dia foi interessante Sabe? Tipo aquelas modas de 2010 Porque, vocês lembram? Quando eu comecei a gravar tutorial de maquiagem Cara, eu fazia ela super delineada Era tipo aquele negócio E era completamente preenchido Daí ainda vinha com corretivo Com pincel fininho E marcava bem O mais perfeito Ficava melhor E aí eu preenchi ela inteira Que hoje eu tenho essa noção Eu quase se viro Quando eu quase não fiz nada Fiz três riscos aqui no começo Acaba até fazendo algum assim, ó Pra deixar ela mais rebelde, né Mas, mano Eu juntava, preenchia bem assim Ficava uma linha reta Fazia tipo bem retinha Olha Vamos fazer um minuto de silêncio Pela minha sobrancelha de 2016 Agora eu vou usar Máscara incolor da Dapop Ela não é bem para sobrancelha Mas eu achei na minha casa Tava guardada há um tempo Eu falei, vou usar, né Porque ela é incolor Só que assim Eu tenho que usar ela com cautela Se ela acumula produto Ou se eu passo ela na ordem errada Ela começa a formar umas colinhas brancas Gruda pó em cima Então tem que ser a última coisa Só que ao mesmo tempo Eu tenho que cuidar na hora que eu faço assim Pra ela não arrastar a base Que tá em cima da sobrancelha Olha, tem vezes que ela fica estranha Mas tem vezes que ela fica boa Tipo hoje Eu gostei Tô satisfeita com a minha sobrancelha Já falei pra vocês que eu já tô com fome? Parece que no dia que eu como o café da manhã Daí que eu fico com mais fome no almoço, cara É impressionante Parece que se eu não tomo o café da manhã E chega o horário do almoço O meu corpo não lembra o que é comida Mas daí eu tomo o café da manhã Da duas horas E eu tô tipo É que eu também tô fazendo uma parada Que eu tô diminuindo a minha janela Nos horários que eu como Eu escutei um podcast Que falava que Se a gente quer mudar Os nossos hábitos alimentares Em vez de a gente tentar primeiro cortar as coisas Tipo, ah, eu me alimento muito mal Como muita fritura Como muito açúcar E eu chegar lá E vou cortar açúcar Vou cortar fritura Não que seja o meu caso Eu me alimento bem Só que eu tenho compulsão alimentar E aí eu acabo comendo muito Eu como fruta Salada Pipoca Eu como coisas boas Mas tudo em excesso Até água Faz mal E aí Eu escutei essa pessoa falando Que o primeiro passo Pra você conseguir resolver isso Era diminuir a sua janela de alimentação E colocar o jejum intermitente Na sua rotina Então eu tento Oito horas da noite É o meu limite Pra eu comer Eu como das oito da manhã Às oito da noite E não como mais Aí chega de manhã Eu tô laricada, meu Vou ensinar um truque de delineado Pra vocês Ó Você pode usar um cartão Eu não tenho nenhum Eu vou usar um palito Qualquer coisa que seja reta Que você vai comer uma base Pra você fazer o delineado Muita gente comete o erro De fazer o delineado E eu fiz isso a minha vida inteira Seguindo essa linha aqui do olho Aí acaba fazendo o delineador Lá pra cima E ele não fica muito bom Não fica muito harmônico Com o rosto da gente Então, a nossa sobrancelha Ela tem uma curvatura Eu vou pegar o pincel E vou encaixar aqui, ó Na curvatura dele Tá vendo? Aí sem mexer o pincel Eu trago pra cá, ó Aqui Daí eu formo duas linhas retas Fica muito mais harmônico Aqui 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 Aí pausei Posicionei aqui Ui Eu vi um Ui Ui Que isso Que isso, cara Eu vi um negócio preto Na minha cara E eu achei que tinha Encostado o delineado Em alguma coisa Mas era o buraquinho Do meu nariz Nossa Agora eu podia botar Aquele meio, né Bem chapada Meu Deus Se eu li o desenho Aí eu vou vir Numa linha reta Pro meu olho Entendeu? Agora que você subiu de baixo Você pega aqui E traz reto Olha pra frente Olha pra frente E Ignora Essa dobrinha do teu olho Caso você tenha, tá? Não precisa pensar nela, não A ideia é Chegar desse ponto O mais reto possível E encostar Aqui na parte que tem cílios Sacou? Aí nós preenche, né? Vamos preencher O importante é Quando eu tô com o olho aberto Aí eu fecho o olho E ele vai formar uma escadinha E eu respeito essa escadinha Eu vi uns tutoriais no YouTube Mostrando como que Faz cajal Sabe cajal? Que é muito usado Nas maquiagens árabes e tal E aí é muito legal Como que elas fazem o cajal E ele fica muito pigmentado E depois ela coloca um olhinho E fica um delineado desse Assim, bem preto E eu quero testar Eu tô pensando em fazer Eu ia postar Essa semana, na verdade Era pra ser um vídeo De kit de maquiagem Esse era o plano Mas eu tive tanto imprevisto Essa semana Tanta coisa que aconteceu Que eu não ia ter tempo hábil Pra produzir o kit de maquiagem Do jeitinho que eu gosto Com que a gente vai fazer esse lado Por isso que eu resolvi fazer um tutorial de maquiagem Então comenta aqui embaixo Porque assim, não são ingredientes que a gente tem no armário Eu nunca vi Não é caro de comprar Porque na verdade Pra fazer uma receita básica Vai dois ingredientes Mas não é algo assim que a gente tem em casa Mas tem no Mercado Livre Chega no dia seguinte Vocês acham, vale a pena a gente testar essa receita? Porque ela vira várias outras maquiagens Dá pra fazer delineador Dá pra fazer lápis Dá pra fazer sombra preta Fica perfeito Ó, mas olha só Que coisa linda Gente, é um detalhe Mas faz muita diferença, né? Ai, meu Deus Lido demais Já dá pra sair assim, né? Isso aqui é basicamente o que eu faço todo meu dia Ficou idêntico? Não sei Porque eu acho que até meu olho é torto Como é que vai ficar certo o delineado? Mas esse é um dos delineados mais bonitos Que eu fiz, assim De ficar harmônico no olho, ó Olha, para! Para! Só que a gente vai dar um acabamento Um tchan Um tchararará Um tchururubi Um tchururubi legal nela Um diferencial Vou usar essa paleta aqui Sombras básicas da Avon Pincel redondinho e macio Não muito grande Mas também não precisa ser muito pequeno Verifica se tá limpo, né? Quem avisa, amigo, é Já perdi as contas de quantas vezes Tava maquiagem lida Assim, ó Chujuzinho E eu fui passar Tava sujo de azul Sei lá Preto E aí Cagou na maquiagem inteira Aqui embaixo do olho Aqui embaixo do outro olho Aí daí ele ficar Bem esfumado mesmo E se eu fechar o meu olho Tem que dar pra ver Ele pra baixo aqui, entendeu? Tem que descer mesmo Desce sem dó Não vai ficar só no cantinho aqui em cima não Aí eu vou pegar ele E vou trazer aqui em cima também, ó Peraí, tirar essa marquinha de base Que não foi selada aqui Ó, trazer aqui em cima também, ó Mesmo esquema Qual que é a parte que eu quero que fique mais forte? Esse que eu tinha do olho Então eu encosto aqui Faço um movimento bem curtinho Daí agora que eu já mexi ele um pouco Daí que eu levo lá pra cima Se eu ver que ele ainda tá pigmentando demais Agora eu só quero esfumar Eu tiro aqui no dorso da mão o excesso E aí agora eu consigo só fazer a movimentação Quanto mais limpa a movimentação do pincel Se fizer tipo Fui, voltei Fui, voltei Fui, voltei Mais bonitinho vai ficar isso aqui Em vez de você ficar tipo E aqui em cima ele ficou com uma barriguinha Então fui, voltei Fui, voltei Fui, voltei Do outro lado No outro olho Encostei Movimento curto Aí eu vou aumentando o movimento Fui, voltei Fui, voltei Fui, voltei Tá vendo? Eu não preciso perder tanto tempo esfumando Já deixei ele no formato Aí eu preciso fazer só um pequeno tchararã aqui Tiro o excesso E daí eu consigo trabalhar mais nas bordas aqui Ó, mãozinha na ponta do pincel Bem de leve Tararagurururu Sacou? Show! Aí a gente vai pegar um tom mais escuro O marrom mais escuro que tinha na paleta lá Vou pegar aqui o cantinho do olho E vou fazer esse cantinho aqui, ó A ideia é que ele desça Do delineado E agora eu vou tirar a marcação do delineado Que tá vendo? Tá bem retinho Eu vou encostar bem na linha dele aqui E eu vou dar uma leve esfumada Eu tô usando sombra preta agora Então é sempre bom tirar o excesso Não esquece de bater pra não cair na pele que a gente já fez E aí eu venho esfumando aqui também E a mesma coisa eu vou fazer aqui em cima Encosta a sombrinha aqui Recarrega um pouquinho o pincel Tira o excesso E eu venho Tirando a marcação Dando essa leve esfumada aqui Isso aqui, gente Faz muita diferença Deixa eu tomar a maquiagem Ó, aqui no cantinho do olho Eu não passei o delineador Eu vou vir aqui quase interno dele Pra conseguir fazer o desenho aqui Aí você tem que pensar em qual que é a vibe que você quer Ah, peraí Calma que não terminamos Calma Vou pegar um de esfumar menorzinho Que eu uso ele pra preto mesmo É legal ter um pincel só pro preto Aí você já sabe Aí eu encolso ele aqui no delineado E eu vou só dar um moinho Um moinho aqui Tentando ficar mais pro lado de dentro Da pálpebra móvel Do que sair lá pra fora Lembra que você tá brincando com o preto E ele é arretado Bichinho Aí você vem aqui pra dentro do olho Vai com calma, meu chuchu Aqui Encostei Volto com o marrom Dou uma carregadinha de leve E subo com esse preto aqui Pra eles se misturarem Nessa maquiagem Eu quero passar um olho forte Escuro De poder Mas ainda quero ficar com essa cara De menininha, entendeu? Não quero ficar com aquele arquétipo Cleópatra Uma coisa bem seduzente Então eu não vou fazer Esse delineado Que desce no canto do olho Então você tem que pensar Em qualquer sensação Que você quer transmitir Tenha cuidado na hora Que você faz sua maquiagem Mas não fica tão presa No perfeccionismo Que de longe Não vai dar pra ver tanto Se você tomar cuidado Na hora de fazer A diferença não vai ser tão grande Porque se você fica Cara, eu quero aquele esfumado Perfeito Isso vai estar muito mais Na técnica como você faz Do que em algo Que você consiga corrigir depois E quanto mais você tentar corrigir Mais você vai misturar as cores Mais vai Ficar cinza Vai abrir sombra Vai Não Sabe? Tá ótimo Tá linda Tá maravilhosa Você olhou? Tá se achando bonita? Não tá? Então quer dizer que ainda Tá faltando alguma coisa Que é o quê? Cílios postiços Eu lembro que tinha uma época Que eu não existia Sem cílios postiços Sabe? Era necessário E hoje eu quase não uso Tipo assim Ocasiões muito especiais Como essa aqui Um rolê muito específico Que eu quero Que eu tô muito inspirada Na fazer maquiagem Mas no dia a dia Eu não uso cílios postiços Eu não sinto a menor falta Eu passo uma máscara de cílios E tá ótimo assim E a máscara de cílios, gente Ela faz toda a diferença Eu vou até passar ela antes Pra vocês verem Inclusive uma dica de durabilidade Da sua máscara Se você quiser reutilizar Os cílios postiços O ideal é você passar a máscara De cílios antes E aí você cola os cílios Em vez de passar depois Tentando juntar os dois Que daí você acaba Tá meio grudadinho Meus cílios aqui Eita lasqueira Encosta aqui Não come essa A gente quer pintar a base Mas não quer carregar Tanto em excesso na ponta Só que Ai Eu acho que grudou Delineado no Delineador nos cílios Ficou com umas bolinhas Eu acho muito bom Hoje eu não precisar Cobrir tanto a minha pele Pra eu achar Que minha maquiagem tá boa E também não precisar Colocar sempre Uma máscara de cílios Sabe Eu me escondia muito Atrás da maquiagem Então é legal Ter mudado isso E como que eu mudei, né Eu mudei E aos poucos Gradativamente Assim Eu fui aos poucos Vendo o que que eu posso cortar Sabe Tendo uma visão Um pouco mais minimalista Da maquiagem O que que é realmente essencial Qual que é o mínimo De maquiagem E cada vez eu fui Diminuindo, diminuindo Diminuindo, diminuindo Até que eu consegui Fazer o mínimo assim E falar Cara Com um toque de corretivo Eu já percebo Que a minha autoestima Já se eleva No dia que eu não quero Tá maquiada Eu coloco um corretivinho Assim pra tirar Só aquela cara de sono E eu já consigo Me achar bonita Mas foi aos poucos Gradativo E aí depois que eu fiz isso É muito mais fácil Retornar Então agora Com o que que eu incremento Sabe Eu vou voltando Agora eu quero fazer Uma maquiagem mais pesadona Ah Tô ótima Amei Olha só Viu Faz muita diferença A máscara de cílios Mas eu vou colocar Um cílios postiços Porque de vez em quando É bom E o que eu ia falar Acabei esquecendo É que eu comecei A fazer isso Porque Cara Chegou épocas Assim Que eu tinha falhas De buraco Assim de cílios Caia muito Os meus cílios De vez em quando Ok Assim Mas todo dia Não dá Aí é melhor Você fazer uma extensão De cílios mesmo Se você se gosta Né Acho que cada um Tem que viver O seu processo Sabe Não tô aqui Pra ditar a regra Pra ninguém E falar que O certo é Fazer pouca maquiagem Quem sou eu Pra ditar a regra Pra ninguém Pra alguém Mas eu sou A melhor pessoa Pra definir Como que eu posso viver E escolher o meu processo Isso ninguém pode se envolver Então temos que ser Donos da nossa vida Militei Militei aqui Nem lembro Como que eu comecei Pra falar disso No propósito Ah é Se hoje em dia Os cílios postiços São essenciais Pra construção Da sua autoestima Mano Vai fundo Sabe Se joga Porque eu vejo Dá muita polêmica Na internet Sabe Esses dias eu vi Maior polêmica Assim da galera Falando que Extensão de cílios Era horrível E não sei o que lá Tipo Ah O povo é chato É chato demais Na internet Pelo amor de Deus Às vezes faz Nos comentários Assim que a gente Não entende Qual que é a utilidade Daquele comentário Inclusive Me lembrei né Que teve uns vídeos Passados assim Que eu postei No meu canal Porque eu acabei de voltar Meu canal esse ano Ele faz 10 anos E eu postava assim Nos primeiros 6 anos dele Eu postava 3 vídeos Por semana Religiosamente Fazia de tudo Assim chorava Se falhava com vídeo E tal E aí Cara Fiquei meio perdida Assim Precisei tirar um tempo Pra mim Pra me encontrar Pra viver minha jornada Nômade E parei de postar E o que que significa Parar de postar no YouTube Significa que O meu engajamento Vai cair Naturalmente Sabe Eu perdi a confiança Do algoritmo Pra entregar o meu vídeo Pras pessoas Eu preciso agora Mostrar pro algoritmo E pra vocês Que estão assistindo o vídeo Pras minhas seguidoras Que vocês podem confiar em mim E contar que Pelo menos na quarta-feira Toda semana Vai ter vídeo E isso é um processo Leva um tempo Eu não comecei a ter Milhões de visualizações Nos meus vídeos Quando eu comecei De uma hora pra outra E agora que eu tô voltando Eu não tô começando do zero Mas é quase É praticamente isso Assim Eu tenho até uma base Mas Eu fiquei muito tempo Sem postar Eu mudei O meu público cresceu Foi pra faculdade Que eram as criancinhas Né Muita gente Me assistia Quando tinha 12 anos 11 anos Comenta aqui Se você é dessa época E aí A vida acontece Responsabilidade A vida adulta Outros gostos Natural Assim Eu enxergo isso Com muita naturalidade Então agora eu tô aqui Postando um vídeo por semana Pra me encontrar E ver que tipo de conteúdo Eu gosto de fazer agora E me conectar de novo com vocês E aí vem as pessoas Preocupadas Assim Com a minha felicidade E comenta Nossa Como a visualização Dos seus vídeos Caiu Que pena Que tristeza E eu Honestamente Eu não acho Que elas façam Por maldade Sabe Mas é bom A gente parar Pra pensar De ter uma responsabilidade Afetiva Tipo Esse comentário Hoje Não me Não me magoa Mas é um comentário Que pode machucar Uma pessoa Que esteja Num momento mais sensível Produzir vídeo Pro YouTube Dá muito trabalho E exige Muita dedicação Então se eu tô Passando por algum momento De insegurança Um comentário como esse Vai me deixar triste Sabe Então qual que é O intuito Qual que é o intuito Desse comentário O que que se quer causar Sabe Mas a gente tem Tanto que desenvolver Uma empatia Com as outras pessoas Com as coisas Que a gente conversa Com o tipo de coisa Que a gente pergunta E todo mundo Começa esse tipo de erro Eu já fiz muita pergunta Inconveniente Que pode ter machucado As pessoas Eu já fui sem noção E hoje eu acho Que eu também sou sem noção Em algumas coisas Outras eu aprendi E tal Não é uma crítica Tipo Filho da mãe Que pessoa desgramada É só tipo Comentar sobre isso Sim Esses dois dados A gente tem que pensar No que que esse comentário Vai gerar Sabe Na vida da pessoa Ele serve pra alguma coisa Qual que é o objetivo Desse comentário O que que eu quero Fazendo ele E como criador de conteúdo Que eu sei que tem muita gente Que me segue também Que cria conteúdo Que tá aqui Mesmo eu não sendo Um criador de conteúdo Mas tá presente na internet A gente tem que aprender A não levar pro coração Sabe Ai comecei a lacrimejar Perdi o costume De cílios posteços Mas olha a diferença Que faz gente E agora De batom Calma aí Que ficou um lá Um deles mais caído Deixa eu ver Ai eu odeio Quando eu começo a lacrimejar Daí não cola direito O negócio Ai Mas já passa Daí eu dou uma retocada Na cola Qual que tá mais caído Esse ou esse Mas ele não tá grudando Em cima Tem que esperar Tem que esperar Tudo na vida Tudo na vida leva tempo Ai eu acho que vou passar Uma coisa mais Não sei Vou pegar uma sombra aqui E eu vou tirar Essa marcação Oh Acabei de perceber Que eu não esfumei O que que eu falei Ai eu não acredito Eu esfumo Isso sempre acontece Isso quando eu não saio E eu vou ver Sei lá Não vejo Quando eu vou tirar A maquiagem Vou usar um batom da MAC Porque a MAC me notou E me mandou maquiar gente Ai gente olha Perfeição Vou usar pela primeira vez Aqui com vocês Esse é um momento histórico Os dedos tudo sujo Daí eles vão lá E não me repostam Eu choro Vou limpar meus dedos Que esse momento Merece todo o respeito Todo o respeito Pra esse momento Ai olha Ele tá novinho Eu não vou usar não Ele é meio fosquinho Olha essa escrita da MAC aqui Ai cheiroso Ai muito bom Me dá até um Ai pequenas alegrias da vida Já arrepiei Vou passar ele aqui mais Na lateral Só que eu não quero Deixar marcado Sabe Eu vou dar batidinhas O bom é que o batom da MAC Ele é super sequinho Esse aqui pelo menos Esse aqui ele é a cor 613 Sim Essa aqui é da linha Maximal Matte Então ela é bem sequinha E fica legal Dando esse efeito de batidinhas E aqui embaixo também Aqui embaixo eu vou fazer o contrário Eu vou vir de dentro Pintei todo meu dente Ai olha que lindo Ai que coisa mais linda Confia no processo Tô chorando aqui ainda Ai que raiva Confia no processo Que processo Eu sei o que eu tô fazendo Eu não sei Ah tá Vou fazer isso Essa é a minha decisão Se der ruim Eu tenho que arcar com as consequências Da minha decisão Eu vou usar esse Batom Batom Lip Balm Da Dalla Cosméticos Ursinhos Carinhosos Ele é desse jeito Tá vendo Twist Ele tem uma cor bem nudezinha Que eu gosto de usar no meu dia a dia Então eu tô torcendo pra Conseguir se degrader Mas ele é meio rosadinho Não era bem o que eu queria Mas vai combinar com o meu cabelo Ai eu não sei Queria algo que fosse um pouco mais nude ainda Falando pra vocês Preciso fazer uma comprinha de maquiagem Vocês não acreditam? Peco no básico Vou usar esse aqui da Evdi Minha amiga maravilhosa Evdi Me mandou os batons da marca dela E eu amo esse tom de nude Pra fazer essa lateral aqui Ui, que bocão que ela tem Ai meu Deus E é isso Muito obrigada por ter chego até aqui Comenta lá embaixo Eu sou uma princesa maravilhosa Pra eu saber que você assistiu até aqui Eu curti seu comentário Ah, mas eu sou um garoto Então comenta que você é um príncipe maravilhoso Se inscreve no canal Se você acabou de me conhecer E a gente se vê na semana que vem Um beijo E tchau Ai, sabe o que faltou? Iluminador Eu não tinha terminado essa maquiagem Volta aqui, não vai embora não Se bem que é muito rápido Vamos pegar aqui, ó Isso aqui faz muita diferença, gente Aqui embaixo Fazer rapidinho, né? Pra vocês, né? Poder ir lá jantar Poder ir lá almoçar Poder ir lá tomar café da manhã Não sei Comenta aí embaixo Que horário você tá vendo esse vídeo E eu vou passar Vou passar o bairro pra passar Ui Nossa, acho que até exagerei Ah, iluminador não quer demais Aqui bem no... No ink do nariz Vamos lá!